Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, quero de fato parabenizar a vereadora Marisol por trazer este tema tão importante para esta casa, para que possamos fazer debates, aprofundar, pensar em políticas públicas para este público. E entendo, e no momento oportuno votarei favorável e realmente parabenizar por essa temática de fundamental importância. E para aqueles que nos acompanham sabem que as frentes parlamentares têm esse papel de buscar matéria, se aprofundar a respeito do assunto. É todo um compilado que se faz também para que quando se propõe projetos de lei, para que se pense juntos em ações, a gente tenha uma assertividade maior. Então, novamente parabenizar a vereadora Marisol Santos, agradecer a oportunidade também de estar assinando este requerimento. Com certeza é um tema de muita importância e que deve sim ser debatido por esta casa. Em momento oportuno votarei favorável.